O candidato a prefeito pela coligação Cidade Forte para Todos, Aliel Machado, tem 27 anos, é deputado federal, eleito em 2014 com 82 mil votos. Ainda criança, começou a trabalhar em campanhas políticas. Aos 15 anos, assumiu o Grêmio Estudantil e, em seguida, a presidência da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Coordenou manifestações por melhorias no transporte público. Em 2012, foi eleito vereador e, por dois anos, exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. O candidato a vice na chapa é Eliseu Xossiay. O atual prefeito da cidade, Marcelo Rangel, é candidato à reeleição pela coligação Ponta Grossa no Rumo Certo. Aos 16 anos, começou a carreira no rádio. Formado em direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, o comunicador é empresário e sócio proprietário da emissora Mundi FM. Em 2006, foi eleito pela primeira vez deputado estadual. Durante o curso do segundo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, Marcelo Rangel foi eleito prefeito de Ponta Grossa em 2012, com pouco mais de 88 mil votos, o equivalente a 50,48% dos eleitores. Dessa vez, a candidata a vice é a professora Elisabeth Schmidt.